Este programa é patrocinado por Brands Community e Delta Cafés. No mercado cada vez mais competitivo, as empresas que conseguirem atrair e reter os melhores profissionais são aquelas que têm seguramente maiores perspetivas de futuro. Numa emissão em que lhe mostramos como o talento é hoje vital para a saúde das organizações e para o desenvolvimento da sociedade, começamos por percorrer, ao lado de alguns dos melhores atletas da atualidade, o icónico trajeto da EDP Meia Maratona de Lisboa. Esta semana tudo começa com a superação. Há quem diga que é uma prova em que todos os corredores devem participar pelo menos uma vez na vida. Há mais de 30 anos que este percurso compartida na Ponte 25 de Abril e chegada ao Mosteiro dos Jerónimos atrai milhares de atletas de todo o mundo. Em 2022, a pulsação da EDP Meia Maratona de Lisboa voltou a aumentar, já que depois de dois anos de pandemia, representou o regresso em pleno aos grandes eventos desportivos ao ar livre. Passámos dois anos relativamente bem. Realmente a marca das provas virtuais, os únicos que fizemos provas virtuais com tempos corretos dos atletas. Portanto, fomos mantendo a alma e a chama da corrida. Cada um corria por si, mas sabíamos os tempos que faziam. Portanto, como uma boa plataforma, tudo bem montado. Esse regresso está a ser prejudicado pelo problema que está na Ucrânia. O que quero dizer com isto é que tivemos uma baixa grande dos estrangeiros que estavam. Estavam 8.500 estrangeiros inscritos e não levantaram 8.500 as instituições. Portanto, isto tem a ver não com o tempo que está ótimo. Lisboa é uma cidade que está na moda, continua a estar na moda, cada vez mais na moda em termos de segurança até. E, portanto, estou fragamente contente porque é um regresso à vida normal. Um evento desejado não só pelos atletas que participaram, ao todo foram mais de 28.000, mas também pelos patrocinadores. Esta 31ª edição ficou marcada pelo crescimento do número de marcas que aproveitaram este momento especial para reforçar os laços com o público através da promoção de valores de saúde e bem-estar. A associação da marca está em linha com aquilo que são os princípios, os valores associados a esta corrida. Uma coisa de inclusivo é para toda a gente, é para as famílias. É verdade que nestas últimas edições ela passou a ter um caráter mais oficial, com os Vodafone 10K, por isso um tempo cronometrado, mas é acima de tudo um momento de convívio, um momento de recuperação de energia, é um momento de elevado positivismo. Tivemos estes dois anos da pandemia, onde o desporto foi ainda mais importante, mas continuará seguramente a sê-lo, e vivemos um momento, infelizmente, com muita mensagem negativa, muita incerteza, e isso, ter as pessoas bem, fazer algo para o bem das pessoas, é algo da marca Vodafone. O território do running é considerado pelas marcas como uma plataforma de excelência para comunicar os valores e ADN. É o caso da EDP, que foi das primeiras a patrocinar eventos de atletismo, quando estes ainda estavam a dar os primeiros passos em Portugal, e contribuiu para que a prática da modalidade crescesse. A Associação Histórica, à meia-maratona de Lisboa, com mais de 25 anos, permite à elétrica subir hoje ao pódio da notoriedade. Eu posso dizer que, a nível das corridas, os nossos estudos comprovam que a EDP é a primeira marca a nível nacional associada às corridas e às maratonas, indubitavelmente. Os três valores da marca são a sustentabilidade, a inovação e a proximidade, ou seja, a humanização. E acreditamos que é desta forma, proporcionando estes momentos aos nossos clientes, que nós nos aproximamos deles, ao mesmo tempo que promovemos o valor central de sustentabilidade, tendo em conta a nossa preocupação, a nossa posição de liderança da transição energética, e, por último, fazê-lo de forma cada vez mais digital, neste caso, através da app, potenciando o terceiro valor, que é o da inovação. A incerteza que marcou os últimos anos levou a que muitas pessoas repensassem o propósito de vida. Um momento que tem obrigado as empresas a reinventarem as estratégias de atração e retenção de talento, encontrando formas de se tornarem mais atrativas para os consumidores. Mas o que faz com que uma empresa seja atrativa para trabalhar? O estudo Employer Brand Research, realizado pela Randstad, indica quais os fatores que mais apreciamos e os possíveis caminhos de futuro para as organizações. O Randstad Employer Brand Research é um estudo global, que é feito em Portugal pelo sétimo ano consecutivo, e é um estudo muito interessante porque, na verdade, é um estudo sobre perceções. O que é que este estudo nos diz? Este estudo vem nos dizer quais é que são os critérios mais atrativos na escolha de um empregador, aquilo que nós chamamos os EVPs. E aquilo que nós fazemos é questionar as pessoas sobre se conhece a empresa e, em relação às empresas que as pessoas dizem conhecer, depois questionamos sobre estes critérios, sobre aqueles em que eles são melhor percepcionados. Quais é que são as principais conclusões do estudo deste ano? Este ano, nós vimos, tal como sempre, o critério do salário e benefícios em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos o critério da conciliação vida profissional e vida pessoal, empatado com o critério do ambiente de trabalho. E depois, em terceiro lugar, temos novamente o empate entre a progressão de carreira e a estabilidade. É muito interessante perceber este segundo lugar da conciliação. É um critério que está no topo deste sempre e que ganhou aqui uma importância ainda maior nesta fase de pandemia, em que as pessoas colocaram um bocadinho em perspectiva o que é que era o seu trabalho e qual era o papel que o trabalho tinha nas suas vidas pessoais e como é que, na verdade, conseguiam conciliar as duas coisas. E depois, acho também muito interessante ver como o tema da progressão de carreira tem vindo a ser cada vez mais falado e cada vez mais importante. Delta, Farfetch e Bosch são as três empresas mais atrativas para trabalhar no mercado nacional aos olhos dos portugueses. Mas este ano há quem entre pela primeira vez no top 20 do ranking. A Luz Saúde ocupa o 16º lugar pela aposta na formação das equipas, tecnologia de ponta e constante acompanhamento da saúde mental dos colaboradores. Nós temos que ter flexibilidade na gestão das nossas pessoas. Não há uma receita única nem um formato único para gerir todos os nossos colaboradores com a diversidade que temos. Já são mais de 12.500 por vários grupos profissionais. Portanto, obriga-nos a estar sempre atentos, a ouvir os colaboradores e a tomar medidas que possam ir ao encontro daquilo que os preocupa e que os anseia para que no final do dia se sintam felizes connosco. Por outro lado, há quem esteja habituado a fazer parte dos lugares cimeiros do Employer Brand Research e, por isso mesmo, este ano fica de fora do estudo. A Microsoft é a primeira empresa a entrar no intitulado Hall of Fame, ou seja, durante três anos consecutivos foi considerada a mais atrativa para trabalhar em Portugal. Nós tentamos ter em consideração, naturalmente, aquilo que são as principais tendências do mercado, que nós acompanhamos. Todos os anos há um grande trabalho de análise e de investigação em relação àquilo são as principais tendências de trabalho. Eu acho que os últimos dois anos marcaram para todas as organizações, e para a Microsoft não foi diferente, aqui um momento paradigmático de mudança em relação à relação das organizações com os seus colaboradores e com a forma como eles desempenham as suas funções. O facto de darmos flexibilidade é uma das áreas que para nós são primordiais, porque confiamos nos colaboradores, acreditamos que eles serão sempre a sua melhor versão, quanto quão mais confortáveis estiverem com o modelo de trabalho que praticam. Depois de assistirmos à The Great Resignation, tendência global marcada pela demissão em massa de forma voluntária dos atuais empregos, há quem já fale na The Great Retention, ou seja, a capacidade das empresas escutarem de forma ativa os colaboradores para reter o talento dentro de portas. As empresas estão cada vez mais preocupadas com as suas estratégias de employer brand, porque elas sabem que é muito importante eu perceber qual é a minha proposta de valor para conseguir chegar às pessoas certas. E portanto, as empresas têm muito que promover este tema da conciliação, vida pessoal e vida profissional e depois o tema também do desenvolvimento, o desenvolvimento de competências e isto não é uma coisa que se desenvolve de um dia para o outro, que se constrói de um dia para o outro. É uma relação de confiança que eu vou também estabelecendo com os meus colaboradores e com todas as pessoas com quem eu lido diariamente enquanto empresa. O ano era o de 1998. Portugal organizava um dos maiores eventos realizados no país, a Exposição Mundial de Lisboa. Batiam-se recordes na Ponte Vasco da Gama. Foi uma época dinâmica para a economia nacional e o momento em que João Diogo se aventurou no programa de treinice Generation Galp. O Generation Galp surge como uma etapa nova. Terminava a faculdade, uma época também de aprendizagem e a Petrogal na altura surgia como um nome de peso para continuar esse processo de construção e de arranque da minha vida profissional. A Petrogal lançou um programa que de facto teve algum impacto junto das faculdades e foi por aí que eu conheci este programa. Atraiu-me pela própria estrutura que tinha, pela própria seriedade com que abraçavam quem tinha determinado o curso e hoje olho para trás com uma história que me deixa imenso prazer e imenso gosto, fazer parte desta história na empresa. Passaram-se quase 25 anos. Assumiu diferentes cargos e hoje é também o administrador delegado da Galp Espanha. Assistiu a muitos momentos marcantes na vida da empresa. Um exemplo e um percurso que o levou a dar as boas-vindas aos 54 novos treinices da edição deste ano da Generation Galp. São treinices das mais variadas áreas, nos mais variados backgrounds. Nós estamos à procura de pessoas para todas as áreas dentro da Galp. IT, marketing, comunicação, recursos humanos, digital, área de vendas, que é a área comercial. E aquilo que procuramos acima de tudo é esta diversidade. E este é o grande modo do programa. É um programa que é inclusivo, que é um programa que é diversificado. Nós procuramos diferentes perfis. Este ano entra os 54 treinices. Temos, neste número de 54 treinices, temos 52 mulheres e 48 homens, em termos de percentagem. E estamos aqui a falar em mais de 34 direções, portanto, espalhados por toda a Galp. O desafio é claro, prepara-te para continuar a ser quem és. A assinatura dava as boas-vindas aos treinices que integraram diferentes áreas da Galp em Portugal, Espanha e Brasil. Com uma taxa de retenção de 70% do programa Generation Galp e numa altura em que a empresa aposta na transição energética, estes novos talentos podem ajudar a trilhar o caminho de futuro. Razão que levou a Galp a apostar numa campanha para dar mais destaque ao projeto. Nós procuramos estar nos canais onde estas pessoas estão. São gerações muito digitais e, portanto, obviamente que o canal digital, nomeadamente as redes sociais, nos nossos sites, foi uma presença grande. Mas sentimos que é preciso mais. É preciso haver um reforço na presença e, portanto, o tema das universidades e das escolas para as pessoas sentirem que a Galp está próxima deles. Portanto, dentro dos vários contextos do dress code, da sua personalidade, das causas, da forma de trabalho, de darmos uma tónica muito própria, portanto, com uma comunicação muito própria, muito próxima destas pessoas, completamente diferente daquilo que comunicamos, até porque o target é muito específico, muitas pessoas, também, obviamente, os influenciadores que os rodeiam, imediatamente a família, pudessem perceber que há um espaço para serem quem são e que possam ser quem são. Agora, os novos 54 trainees têm dois anos para continuar a ajudar a construir o futuro da Galp. A imagem da empresa está a mudar também um pouco o posicionamento da marca Galp, que já é uma marca que nós conhecemos como os portugueses, não é? É uma empresa que tem muita presença a nível nacional, mas que está a procurar posicionar-se de outra maneira no mercado e a remunerar o portfólio. E, portanto, eu diria que para a minha geração é muito importante termos um impacto no futuro, na sustentabilidade do nosso futuro e das gerações que aí vêm, e podemos trabalhar por uma causa maior. As pessoas ditam cada vez mais o sucesso das organizações. Os recursos humanos podem hoje ser vistos como os conquistadores dos tempos modernos que contribuem para que as empresas naveguem e vinguem no mercado cada vez mais global. As águas territoriais portuguesas são também o tema do mais recente episódio da série Beyond Imagens de Marca, que depois da emissão especial na Cicnotícias, aprofunda a visão sobre o futuro do setor das pescas em Portugal. Um episódio a não perder no Empower Brands Channel no YouTube. Nós estamos de regresso à antena da Cicnotícias na próxima semana e, como sempre, contamos consigo. Este programa é patrocinado por Brands Community e BELTA CAFEERS.